e olha aí rapaziada que quem fala é o becker hall e o destaque da semana é o seguinte produção joga no ouro de pede para o pessoal de casa acompanhar a matéria então seguinte ó xuxa mira aliás xuxa mira em pedro bial para dirigir seu documentário no globo play fora da recorre xuxa melhor segue montando seus próprios projetos profissionais além de uma série infantil em um filme de ficção apresentadora planeja um documentário sobre sua carreira a eterna rainha dos baixinhos deseja que a obra que será disponibilizado no globo play seja dirigida e roteirizada por pedro bial o interessante aliás o interesse surgiu desde que o ano passado quando a loira foi entrevistada na conversa com bial apesar do convite segundo o colunista é feito o posto ainda não foi oficializado a assessoria de xuxa afirmou que não pode dar informações específicas sobre o documentário nas entrevistas a famosa também faz mistério e afirma que será alguém muito querido por ela para quem não sabe bial tem experiência em cinema dirigiu o documentário jorge motor lugar é a jorge montanha o filho do holocausto em 2012 e escreveu o roteiro de um musical sobre chacrinha mil novecentos e sete mil novecentos e oito que posteriormente foi transformado em longa-metragem e minissérie além disso contribuiu para a produção de em nome de deus série da globo play sobre os crimes cometidos pelo médium joão teixeira de faria que inclusive conta com o depoimento de xuxa recentemente durante gravação do caldrão do hook xuxa se emocionou ao participar do quatro visitando quadro aliás visitando o passado a equipe do programa de luciano hook reproduziu a casa onde apresentadora morou durante sua infância em vento ribeiro na zona nesta zona norte da cidade carioca logo depois de deixar santa rosa no rio grande do sul algumas fotos foram divulgadas pela globo e mostrou xuxa visivelmente surpresa com a riqueza de detalhes da reconstrução aliás da reconstrução da casa desde a fachada até seu interior o momento contou com a presença de junho andrade namorado namorado santa da loira e xaxa é sacha aliás beneguel sua filha a gravação aconteceu no início do mês e vai ao ar no próximo sábado dia 27 e marcou mais uma aparição da musa nos estúdio globo ela já participou de outros programas da casa como o lei de nicho de tatá vernec e altas horas apresentado por serginho glussmann e mais recentemente um encontro com forte na verdade a redação do rd1 é composta por especialista quando o assunto é audiência da tv novelas famosos e notícias da tv conta com os jornalistas que são é referências a mais de dez anos na repercussão de assuntos televisivos e referenciados e reconhecidos por famosos profissionais da área e pelo público a pura aliás a pura e publica geralmente de diariamente dezenas de notícias consumidas por milhões de pessoas semanalmente só desculpa aí pelos tropeços na leitura tá bom produção tira dois perto tá aí então xuxa andou aí visitando os bastidores da globo né e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais